E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, tente não rir, eu mesmo, eu, eu mesmo e Irene Irene Do canal do Sam Edith, beleza? Vocês estavam pedindo bastante meus amigos, espero que vocês gostem Outra coisa meus amigos, estamos fazendo aquela varquinha lá do PC Graças a Deus, bastante gente tá ajudando a gente Se você conseguir também ajudar a gente meus amigos, qualquer quantia Nosso like sempre deixa aqui no primeiro link da descrição Beleza meus amigos, espero que a gente tenha que fazer aquelas gameplays foda com vocês É isso gente, então sem mais delongas E ativa o sininho Então bora mais um vídeo Bora meus amigos O que aconteceu com a sua família? Matei todos Como é que é? Quando eu tinha 15 anos, eu matei todos com martelo quando dormiam Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma cantada numa garota no outro quarto Vai fumando É, tá bom Ótimo, mas por que meus dois estavam dormindo? Olha só, é o menino Ele é meio... hein? Hã? Uau! Ele é tão... Pai, notou alguma coisa estranha? Notei Desculpe Vamos pra um lugar, ficar sozinho, trepado... O que? O que? A minha mulher, por exemplo Eu a amo como nunca Mas, mas parte de mim suspeita que ela pode estar tendo um caso E eu provavelmente estou sendo paranoico, mas Eu tenho a sensação de que toda a cidade está rindo de mim pelas costas Charly É você? Você tá... tá... insinuando Não, eu tô dizendo que... Qual é, Charly? Os pintos desses meninos são maiores do que essas linguiças que estão aí O que? O que? O que? É sério, eu sinto Mas eu tenho que fazer isso Eu encontrei minha alma gêmea Vai tomar sua agulha Vai tomar sua agulha, o que é isso? Ah, ela vai comer carne de baleia assim Assim que ela for uma Free Willy Poxa, é um anãozinho É um anãozinho? É isso que é o anãozinho Ei, sua minhoca O que? Eu tô falando com você, lixo tóxico Vai pegar aquela quimba Ou vou ter que colar a ponta do meu sapato nesse buraco preto enorme que tem aí Ei, cara Vai com calma Não é só um cigarro Ah, é? Isso é só um põe Mas quando eu começo a balançar, faz um grande estrago Eu estou sentindo uma treta Puta, manda a cara descer Vamos dançar O que é isso? Fez tudo isso pra nada, mano Cuidado da estrada, Charlie Ok, coronel Segura, filho Ah, mas tem que me acertar Por isso eu não esperava. Ah, então foi esse então. Mano. Dá licença. Charlie. Oi. Posso passar na sua frente? Eu estou com a maior pressa. Tudo bem? É claro. Pode ir. Você é um amor. Crianças, vem aqui agora. Poxa, caraca. Dois carrinhos. Vai tomar no força, velho. Nossa, sacanagem. Boa noite e até amanhã. Mano, como assim? Que cara bom. O que? Faz alguma coisa, moleque. O Jornal Nacional está começando. Me encontrar pra quê? Agente Bolshen. Eu quero lembrar novamente que nossa delegacia está à sua disposição. Quer dizer, se quiser pode usar a nossa sala de interrogatório. Não agradecemos, Tenente. Mas está tudo arranjado. Tudo bem. Se houver alguma coisa que eu... Poxa, mano. Mano, não dá onde quer eu mesmo. Mas que porra. Não, não tem nada de... Não tem nada de... Me dá arma. Me dá? Isso. Com bastante calma. ah no obrigado Vou ter que te comer. Promete? É, né? Desculpa. Eu faço... Romar um pouco d'água. Tava ruim. Agora parece que piorou. Me diz, como foi um Mr. Maravilha? Isso tá ficando muito ridículo, Charlie. Vê se esquece isso. Escuta aqui, eu dou as costas um minuto e você mete em mim. Literalmente. Pra sua informação, você meteu lá sozinho. Hã? O quê? Alô, como é? Nossa, mano. Gente, os filmes do Jim Carrey são muito bons. Só que esse eu não conhecia. Eu também não. Então, se vocês já assistiram, vocês indicam pra gente assistir. Ele é antigo ou não. Mano, mas esse Jim Carrey aí, mano. Nossa, tá sensacional. A gente não dá comédia com ele mesmo, mano. As caras e bocas que ele faz. É, naquela hora todo mundo serve lá no negócio dele. Eu não sabia que ele não tinha o nome dele, né? Ele era que... Se eleuno lá, mano, o cara tava fazendo... Mano, mas a parte do tiro no dedo dele. Puta, mano. Não receba. O chute. Ah, não. O chute também. Mano, eu não esperava que ele ia tomar um chute daqui, tá bonito. Nossa, muito bom, mano. Tá doido. Comenta se vocês já assistiram esse vídeo. Cara, é foda. Ah, melhor ela falando Eu não sei porque eu sou a dry babaca Pra minha vida É, daí ele deu uma olhada assim pra ela Tipo Caramba, gostei pra caramba Com isso vocês já tiram, se vocês recomendam Como o David falou, espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui Muito obrigada pelo seu amostão Até o próximo vídeo